Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia, dá perdão E apanha os seus sabinhos e incêndios Ele é quem faz no teu deserto Malancia, faz brotar da terra seca Fluto igual ao que é ligado pelas águas Das chuvas ao cheiro das águas Se faz tudo novo, das cinzas de novo Ressuscitam-se sonhos ao cheiro das águas O que foi colado, o chão foi deixado Ele levantará onde o rio passar Trazendo vida onde o rio passar